Vamos lá pra Paranaíba agora, porque um homem foi condenado a 27 anos de prisão por matar a ex-namorada Facadas. Ontem nós falamos aqui que ele estava sendo julgado, né? Sérgio da Silva Virgínio, então acusado de matar a ex-namorada a golpes de faca, né? A Valéria Ribeiro de Oliveira, ele foi julgado ontem e o júri foi marcado por homenagens e muita emoção por parte dos familiares da vítima. Vamos ver. A todos que acompanham o TVC Agora e o Tribunal do Júri em Paranaíba condenou a 27 anos e 7 meses de reclusão, um mês de detenção, além de 45 dias multa, Sérgio da Silva Virgínio, acusado de matar a golpes de facas, Valéria Ribeiro de Oliveira. Valéria foi morta na noite do dia 14 de maio de 2020, após ser rendida por Sérgio quando ela chegava na sua residência. Na época, ele estava armado e efetuou disparos, mas ela acabou conseguindo desarmá-lo. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca e atacou a ex-namorada. Sérgio foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, emboscada, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher no contexto de violência doméstica. Ele também foi condenado por violação de domicílio e porte de arma referente ao dia anterior ao feminicídio. Na acusação, atuou o promotor de justiça Leonardo Dumont Palmerston e a defesa ficou a cargo do defensor público Bruno Augusto de Rezende Lousada. A sessão foi presidida pela juíza Nária Cassiana Silva Barros e participaram do júri três homens e quatro mulheres. O julgamento foi marcado por homenagens e emoção de familiares da vítima que vestiam camisetas estampadas e com uma foto de Valéria Ribeiro, juntamente com a frase, guerreira na terra, anjo no céu. Em relação à decisão, a defesa disse à nossa redação que irá analisar a sentença e a possibilidade de recorrer da dosimetria de pena. Obrigado. Obrigado. Obrigado.